e hoje eu tô aqui na BR-116 a gente tá vindo lá da Bahia com destino por Ceará e uma coisa me chamou atenção aqui lembrando que hoje é dia 10 hoje é dia 10 de março de 2024 em uma das maiores rodovias do país que é a BR-116 e eu queria algo me chamou atenção aqui e eu queria mostrar para vocês olha a espessura espessura é espessura do asfalto do asfalto tá aqui ó ó e é Presidente Lula esse aqui tá aparecendo mais que o serviço de manicaquim viu não tem concreto é só por cima da pissarra mesmo desculpa aqui olha olha só a diferença de um asfalto que é feito pelo presidente Bolsonaro para um asfalto feito pelo presidente Lula meus amigos bom dia nós estamos aqui no Nordeste mais precisamente entre Aracaju e Maceió eu vou mostrar para vocês a BR que o governo federal tá duplicando entre Aracaju e Maceió para vocês terem uma ideia como é que é feito feito no concreto só aqui dá 22 centímetros mas aqui é um suporte que dá 8 centímetros então é uma é uma BR que vai ficar com 30 centímetros é coisa que vai passar vai chegar os bisnetos dos nossos bisnetos e essa estrada vai continuar numa boa então todo o serviço que o governo federal faz hoje é com essa qualidade que vocês estão vendo aqui é isso é governo bolsonaro bolsonaro até 2050 Qual que é a BR 101 Sergipe Norte a BR 101 em Sergipe quantos centímetros de concreto você tinha ali uma ladeira para você subir para você chegar no asfalto a grossura da do concreto do asfalto dava uns 30 a 40 centímetros olha só quase 30 ou 40 centímetros de concreto uma malha de ferro ali no meio do concreto então uma diferença muito grande gente isso aqui é até um tráfico muito intenso aqui de caminhões então isso aqui tem que ser um serviço bem feito né bem resistente mas vai fazer o que meu amigo é um negócio que até fica suspeito né olha olha só o barro o concreto aqui e me chamou atenção então igual o presidente bolsonaro não tem irmão quando o bolsonaro ele entrega um serviço é de responsabilidade faz gosto isso aqui era para ter no mínimo isso aqui era para ter o que um convite era uns 20 centímetros de altura porque o tráfico de caminhões aqui é muito alto mas comenta aí eu quero saber sua opinião tá bom deixa no chat aí que é importante que as pessoas falem a sua opinião obrigado você que é da região fala aí também o que é que você acha do que está sendo feito aqui